Hi guys, I'm not afraid of guys Não, ele tá mandando barulho guys Isso é pertinho guys Fica assim Eu tô colocando a temcar guys Eu tô colocando a temcar Não, ele vai ficar com a gente Não vai ficar com a gente Não vai ficar com a gente Mas nessa parte Quem não parece com a gente Mas eu vou fazer com a gente Tem qualidade